Música Amigos, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui, que eu tô na área de fora, eu vim fazer umas melhorias aqui na forja. Em primeiro lugar, eu vou ter que desamutuar isso aqui de lenha, pra poder fazer o que quer que seja aqui, né? Uma vasqueira limpa, sem lenha. Olha o que eu encontrei aqui, umas peças que eu mesmo tentei forjar no passado. Muito ruim de qualidade, né? E minha tentativa de fazer aço damasco. Tá no caminho, mas tá meio longe de chegar lá ainda. Ainda tem outros ferrinhos aqui, por sinal isso tá ficando legal, até parece um pequeno pé de cabra que eu tenha feito, né? Mas enfim, eu vou ter que tirar essa foligem daqui, né? Tirar tudo que é metal e deixar separado em cima da lata, por exemplo. Sim, minha lata de fazer carvão. Olha aqui uma espada que eu tentei forjar. Eu vou tirar essas cinzas aqui, porque isso não é muito útil pra gente. Ah, um alicate que eu tentei forjar. Na verdade eu tentei transformar em alguma outra coisa. Na verdade eu perdi ele no meio do fogo e nunca mais consegui restaurar. Mas eu vou tirar essa foligem toda aqui, vou jogar em algum canto de terra aqui, né? E aí depois continuamos. E aqui, ela tá mais limpa agora, né? Já sem cinzas e com a lenha aqui do lado. Olha o tanto de ferro que eu pesquei aqui no meio das cinzas. É enorme, né? E olha o tanto de cinzas que eu tirei daqui. Ainda acho que dá pra tirar mais cinzas, né? Mas olha o tanto que eu tirei. E por que eu tô separando? Porque cinzas são coisas muito úteis, podem servir pra fertilizar a terra. Lembrando, plantas que gostam de terra alcalina. Nunca use cinzas para plantas que gostam de solo ácido. Tipo, uva, maçã e cítricas gostam de cinzas. Mas frutas vermelhas detestam elas. E dá pra também utilizá-las como ingrediente pra se produzir sabão. Depois que eu tô relativamente mais limpa, até tirei mais um pouco do pó, farei o seguinte. Com esses tijolos aqui, tijolos térmicos, refratários, e com aquela pedra eu vou montar uma borda. Vou montar uma borda aqui, com aquelas pedras e o tijolos refratários. De tal forma que a pedra vai ajudar a equilibrar o tijolos refratários de forma reta, pra eu conseguir utilizar aquela velha gaveta de cinzas como tampa superior. Ficou esse improviso aqui, não coloquei nem a pedra ainda. Mas tô pensando, talvez eu utilize ela assim, pra fazer um calço melhor e até subir esses blocos. Até deixá-los retos, pensei na possibilidade aqui. Mas vamos fazer um teste pra ver como fica primeiro. Porém sim, tem um detalhe que eu esqueci de falar ainda. Para terminar essa forja, não podemos fazer isso sem uma chaminé. E pra fazer a chaminé eu vou ter que demarcar um círculo nela pra poder encaixar a chaminé. Eu vou demarcar um círculo nessa gavetinha de cinzas e vou fazer um corte. Mas não um corte de encaixe assim por cima, não. Eu vou fazer um corte pra encaixar por dentro aqui. Que pareça, ficou até que visível pra poder cortar, né? Riscando com uma caneta. Agora eu vou fazer um corte com esmerilhadeira. Mas não um corte comum, um corte é poder facilitar o encaixe. Eu cortei aqui, nesse formato estrela mesmo, porque assim eu vou martelar e essas pontas vão subir. Vão servir até de encaixe pra chaminé, de forma a ficarem dentro dela. Eu vou ter que martelar, né? Como eu falei. Porém, já adianto pra vocês uma coisa. Eu vou, assim que eu acabar isso aqui, trabalhar esse outro lado das casqueiras de forja. Pra deixar uma coisa mais plana. Vou usar aquela pedra assim, porque não vai ter jeito. Vamos deixar uma coisa mais reta e melhor. Uma coisa improvisada, mas até que deu certo. Forja pode ser uma coisa mais improvisada mesmo, nesse caso. É uma forja lenha, né? Pô, eu tudo sujo, mas com a minha forja limpa. Tirei todos os tijolos. Coloquei pra cá. Tirei a cinza, ou o grosso dela. Agora eu vou preencher com pedra isso aqui. Pra poder encaixar, pois, os tijolos aqui em cima. O resto de tábua que serviu fazer de molde um dos meus brasões, pirografados. Até que serviu com um bom suporte aqui dentro também, de molde. No final, a pedra foi insuficiente. Vou ter que pegar mais pedra. Mas tá ficando uma coisa bacana. Aqui tá outra sugestão que eu achei... Outra ideia que eu tive. Acho que acabou ajudando também. E vai prender mais fácil esse molde. Essa barrinha velha de ferro enferrujado. Acho que vai segurar bem até. Pelo menos enquanto eu ponho a pedra. Isso tudo que precisa de um pouco mais de organização. Olha o carrinho aqui perto. Graças a eu poder organizar a lenha pra cá. A organização facilita muito a nossa vida. Até por isso que eu tô arrumando essa forja. E aqui nós temos nossa forja a um passo de ficar pronta. Que no caso é colocar a tampa. Enfim, vamos testar e ver como ficou. Forja pronta. Vamos testar acendê-la? Vamos testar. Agora com o maçarico carregado, né? Vamos testar acendê-la? 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 Vamos lá. E agora eu desliguei o soprador aqui Até por ter um pouco menos de barulho E poder falar com vocês Mas Pelo visto funcionou E ficou legal né Tá escuro já Porque já tá quase de noite aqui E tá um dia bem chuvoso hoje Chuvoso não Não tá chovendo de verdade Que agora tu não tá nem pingando Mas Tava chovendo mais cedo Máxima de 14 graus Já quase em outubro Bom Mas o que eu queria mostrar pra vocês era isso A forja funcionou Vai deixar mais prático pra forjar Porque não vai vir mais fumaça na minha cara Quando a gente vai forjando Ou pelo menos vai vir bem menos do que antes Melhora a minha respiração Tudo Porque tem essa chaminézinha Embora não seja uma grande coisa Tô pensando até em comprar um prolongador Daqueles sanfonados Pra jogar bem longe a fumaça daqui A lente torna mais segura Porque a varanda da oficina Eu guardo muita madeira E quer queira ou quer não Ter uma forja acesa É um risco de incêndio Agora com uma coisinha bem fechada Que nem essa Além de tudo É mais seguro pra mim Na hora de forjar Então ficou muito funcional Ficou muito boa Então Assim Eu não vou fazer nenhum teste agora De forjar mesmo Porque eu tô ficando tarde Tá com uma cara de que vai voltar a chover Então Nem vai rolar muita coisa Mas Agora com certeza Vocês vão ver outro dia Eu forjando nessa aqui né Afinal eu gostei do que eu fiz Mas enfim Nobres amigos Acho que por esse vídeo é isso Espero que tenham gostado Gostaram Deixa seu joinha aí Porque Seu joinha nos ajuda demais Não é inscrito Por favor se inscreva Ajuda mais ainda a gente Obrigado E até a próxima Nobres amigos E até a próxima